Leitura do livro Aveluz, João Nunes Maia pelo Espírito Shaolin. Perdoar. Tomé era dado, de um momento para outro, a certas dúvidas, o que castigava seu caráter e não deixava de trazer-lhe alguns aborrecimentos. Tinha também admiração bem acentuada por dois profetas que, de certo modo, eram ligados pelo coração, Elias e Eliseu. Os feitos extraordinários desses dois homens de Deus, transtornavam o seu fácil raciocínio. Não encontrava meios de negar os feitos desses profetas, pois além de serem palpáveis na história, eram contados pelos sacerdotes em suas mais elevadas pregações, ao mostrarem o poder de Deus diante dos homens. Tomé relutava, pensativo, mas acabava aceitando a realidade. Eliseu foi discípulo de Elias. Este o chamou para acompanhá-lo na aragem de terras às margens do Jordão, lançando a capa aos pés de Eliseu. E isso bastou para que o discípulo compreendesse a intenção do mestre. Depois assistiu a Elias, seu mestre, embarcar em um carro de fogo procedente do infinito e nunca mais voltar. Na hora deixou para Eliseu o seu famoso manto e, de longe, registram alguns escritos antigos. Acenava com as mãos do centro da claridade. O companheiro de Elias chorou muitas semanas pela ausência de seu guia. Carregava o manto herdado como a maior preciosidade da sua vida. E com ele fez inúmeros fenômenos. As curas feitas por Elias e Eliseu eram incontáveis, de tal forma que o povo reconhecia serem eles missionários da verdade. E Tomé, quando viajava pelas margens do Jordão, nunca se esquecia daqueles dois homens. Tomé foi acometido de uma febre muito violenta. Esquecera-se de certos preceitos preventivos ao sair passeando certo dia e foi picado por um mosquito, não dando grande importância ao fato do momento. O veneno que agitou sua vida, no entanto, foi de grande utilidade para o encontro com quem gostaria de falar. Tomé, em pleno delírio, falou com Eliseu, chorou, sorriu, cantou e conversou alto, assustando seus familiares. Era sacudido, chamado pelo nome, mas não saía daquele estado de hipnose. Não só pela prostração orgânica, como por estar recebendo telepaticamente uma mensagem do profeta. Eliseu falava a Tomé de mente a mente, aproveitando a sensibilidade aguçada que a enfermidade despertara. Aqui iremos registrar mais ou menos a mensagem que Didimo recebia. Tomé, passaram-se anos e mais anos e nós também passamos pela terra, porém ficou aquilo que fizemos. O bem nunca é destruído. Agarraste-te aos nossos feitos e simpatizaste com a nossa conduta, procurando talvez a resposta para as tuas indagações mais íntimas. O que temos a dizer com maior propriedade é que ninguém morre. Continuamos na mesma sequência os trabalhos de fazer conhecida a verdade, o respeito ao Todo-Poderoso e a amizade entre as criaturas. Seria bom ouvires igualmente a palavra de Elias. No entanto, força maior impede que o ouças. Eu falarei por nós dois, para conscientizar-te sobre o que deves fazer na hora exata do teu maior trabalho na terra. Tomé, com os olhos arregalados, ouvindo nitidamente o profeta, ardia em febre, com inúmeras pessoas ao redor de sua cama. Eliseu prosseguiu mansamente. Meu filho, eis que a tua vinda ao mundo está marcada por uma missão de grande importância, junto à luz que já se encontra nos caminhos que vais percorrer. Nós te pedimos confiança absoluta no empenho que abraçaste antes de entrares na carne. Amança a tua dúvida acerca de muitos fatos e serve do coração para o chamado de Deus. Os prodígios, a nós referidos no mundo, fazem com que procures as causas desses chamados milagres dos céus. Na verdade te digo que diante daquele a quem vais servir como discípulo, tais milagres desaparecem. conhecerás o Messias pelos seus fatos incomparáveis. Ao ouvires a sua voz de pastor, sentirás a verdade no coração e acompanhá-lo às em todos os seus transes pelo planeta. Sabemos que a tua estrutura espiritual mostra algumas fraquezas referentes à dúvida e à dificuldade de perdoar. Contudo, se persistires na amplidão dos conceitos daquele que há de te chamar para o seu rebanho, o tempo com o teu esforço, preparar-te-á para que a confiança se alie com a tua razão e o esquecimento de todas as ofensas não tardará a sair dos teus lábios partindo do centro da tua consciência. Nós estamos te seguindo no plano espiritual e vamos trabalhar juntos pelo comando daquele que haveria de vir e que já se encontra no seu posto de partida para a disseminação das verdades e para a vivência dos preceitos por ele anunciados. Somos multidões de espíritos às suas ordens. Pensaste muito em ter um manto como o de Elias. Esquece tais ideias, pois agora, com o Messias, terás um manto muito melhor que o de Elias e de Eliseu. O teu terá de ser tecido por ti mesmo com as linhas da virtude. Esse será sempre teu e com ele te agasalharás de todos os problemas que encontrares nos labores de cada dia. Compete a ti mesmo dar início à feitura dessa capa espiritual. Se queres saber, Tomé, na verdade, o manto que herdei de Elias, o grande profeta do passado, era roubado, de vez em quando, por mãos inescrupulosas. Todavia, voltava a mim, sem que eu fizesse força para tal. Mãos invisíveis o traziam de onde estivesse e o colocavam em meus ombros. Somente eu o possuía na grandeza do seu dono verdadeiro, que era Elias. Existia no manto uma poderosa força concentrada, que, juntando-se à minha, acionava outra maior, obedecendo à minha mente. Eis por que, ao tocar esse manto, muitos se curavam dos seus males. Tomé, mesmo no delírio, sentiu uma mão passar em sua cabeça e um vigor penetrar em sua alma. As últimas palavras ressoaram em sua acústica mental. Que Deus te abençoe, Tomé. Levanta-te e cuida da tua vida, sem nunca esqueceres de que deves ser chamado pelo Cristo e obedecer ao seu comando. Adeus. Tomé estremeceu, olhou para todos os presentes, chamou um, chamou o outro, voltou a si e começou a melhorar. Pediu alimento, bebeu água, foi forçado a aceitar um xarope das mãos de seus companheiros e começou a se lembrar, se assim podemos dizer, do sonho que a enfermidade lhe proporcionara. Com os que circundavam a cama, afirmando terem ouvido ele repetir os nomes de Elias e Eliseu. Com poucas horas, já estava completamente curado da febre. Disposto para o trabalho, lembrando-se das palavras do profeta bíblico. Tomé adentrou o casarão da igreja dos pescadores em companhia de Judas Iscariotes e os dois tomaram assento em lugar próximo ao mestre. Por simples gesto do Nazareno, Judas levantou-se e orou com emoção. Tomé, aproveitando a sequência da prece, encarou Jesus, recebendo em troca um sorriso de aprovação e falou com humildade. Mestre, o que podes me dizer acerca do perdão? Qual o benefício que ele traz para nós e para os outros? Acomodou-se em seu lugar ao lado de Judas. O comandante e chefe das forças espirituais da terra iniciou sua resposta. Meu filho, tocaste em uma sensibilidade da lei. Tocaste em um assunto que por natureza é divino e por necessidade se faz humano. Tocaste, Tomé, em um ponto-chave ou na própria chave com a qual deverás abrir muitas portas para que possas entender os segredos da felicidade. Graças te damos por esse interesse em conhecer o perdão e suas profícuas ações de alma para alma. O perdão, quando é desconhecido pelos homens, começa a dar sinal pelos lábios. Depois, com o tempo, suas raízes espirituais vão se aprofundando e estimulando o coração. O perdão verdadeiro, meu filho, é aquele que esquece as faltas. O mais verdadeiro ainda é aquele que não existe porque somente podes perdoar se fores ofendido. Quando chegares ao tempo de não te ofenderes, para que o perdão? Mas é bom que comeces do início para que sintas os seus mais lindos benefícios no correr do tempo, pelas avenidas do espaço, encontrando os meios e a alegria de perdoar, sem provocar ofensas, somente para ter o prazer de esquecê-las. É necessário muito cuidado na prática dos preceitos que nós trazemos a todos. Aonde o fanatismo chega, a verdade não é vista. É indispensável que o bom senso seja uma defesa constante, uma vigilância permanente. O perdão desentulha todos os miasmas de que a mente, porventura, se tenha feito portadora. Ele irriga todos os canais do sistema nervoso que a invigilância se esquecera de cuidar. Ele dá vida ao coração porque purifica o sangue em toda a sua extensão. Ele acelera o entusiasmo de viver e é forte motivo para a alegria perfeita. Se não experimentaste essa virtude, faça-a visível na tua vida. Se já, procura melhorá-la. Tomé ficou inquieto. O mesmo acontecendo com Judas, que analisava o modo mais fácil de perdoar. Pois as dificuldades apareciam na mente como barreiras intransponíveis. Mas Jesus, observando isso, prosseguiu com sabedoria. Meus filhos, o perdão tem um alcance imensurável. Ele beneficia a quem perdoa, mas traz ensinamentos secretos a quem ofende. Mostrando ao ofensor o valor da tolerância e o tesouro da harmonia. A pessoa violenta, seja por natureza ou por perturbações espirituais, diante do perdão sentirá um clima bem-fazejo. Com a sequência do esquecimento das suas ofensas, vai compreendendo o valor do perdão e passa a envergonhar-se de si mesma, procurando modificar suas atitudes. Começa a fazer o bem e a querer mostrar o que faz aos outros. É a consciência empenhada em desculpar-se do que os instintos inferiores inspiram. E é nesse drama de cada dia que a alma vai se ajustando aos serviços da fraternidade e de ofensor muda a sua qualificação para ofendido pelo tribunal interior. A caridade é a sua fuga e ela vai lhe ensinar o valor da gratidão e as bênçãos do amor. O perdão, em silêncio, é força irresistível. Transforma todo e qualquer caráter que esqueceu a grandeza da amizade, alterando gradativamente os caminhos em que a tolerância se faz presente e alimentando os esquecimentos de todas as ofensas. Aquele que não consegue perdoar, Tomé, se compara ao lenho seco de que o fogo se apoderou sem ser visto pelo lenhador. E quem já encontrou a fórmula do esquecimento das ofensas sabe que essas chamas da maledicência se apagarão com a água do perdão. Quem não perdoa, divorcia-se da alegria, distancia-se da tranquilidade e se separa da harmonia espiritual. Porque o coração, nesse pulsar, não tem condições para amar nem a Deus nem ao próximo. a beirando-se da infelicidade. Tomé, começa hoje o teu trabalho pela tua paz e não percas tempo, porque o tempo é ouro divino em nossas mãos. não preciso falar muita coisa para o teu coração, já que existem milhares de vozes com recursos especiais para me ajudar a fazer-te compreender os deveres assumidos diante de Deus. Tomé pensou, pensou, pôs a mão no ombro de Judas e saiu em busca de repouso. que Jesus nos abençoe. 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 Caramba, Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Amar que ser amado 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 E é morrendo que se vive para a vida eterna E é morrendo que se vive para a vida E é morrendo que se vive para a vida eterna E é morrendo que se vive para a vida eterna E é morrendo que se vive para a vida eterna Que generosa é luz em torno a mim Imenso dom do Teu amor sem fim O céu nos deixa e as estrelas claras Nosso irmão sol, nossa irmã lua Nossa mãe terra com frutos, campos, flores O fogo e o vento, o ar e a água O céu nos deixa e as estrelas claras O céu nos deixa e as estrelas claras